Música Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. Erestim registrou na madrugada desta quinta-feira sua quarta morte violenta. A vítima foi identificada como Renan José Rolim. De acordo com testemunhas, ele estava na frente de uma residência no bairro Cristo Rei quando foi chamado por um homem em um automóvel e foi alvejado. Rolim foi socorrido por familiares e levado ao Hospital Santa Terezinha onde minutos após dar entrada morreu. Ele era foragido do sistema prisional e cumpria pena por crimes de homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte, entre outros.